Eu já botei muita nota no chorinho, mas quem gasta muita nota fica falando sozinho. Já tirei muita nota do meu pinho, mas a nota que faz falta não é da flauta, nem do cavaquinho. Se der um branco eu brinco, se der um branco eu me manco, se a coisa aperta eu tenho onde segurar. Na caderneta de poupança Unibanco tem uma nota certa que jamais vai me faltar. Caderneta de poupança Unibanco a nota certa. Caderneta de poupança